Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vim avisar vocês que tem mais um limited VC gratuito falo de ganhar O item dessa vez é esse daqui, tem 14 mil cópias, você ganha este item neste mapa, link tá na descrição Inclusive eu tenho um site onde eu venho do código de item virtual Roblox, site 100% seguro, criado de iniciado por mim Tem muitos códigos, né pessoal? Aí você compra o código, você recebe, ativa na sua conta e você ganha o item que você comprou, tá bom? Tem página de dúvida e de tutorial explicando aqui como compra e recebe o seu código Agradeço a todo mundo que fez o compra aí, tamo junto, é nóis Voltando ao assunto galera, pra ganhar o item você vai vir aqui neste mapa E aí é o seguinte galera, a missão é aqui ó, você vai interagir com esse NPC aqui Então pessoal aí, pra você poder pegar a missão, ou não sei se a missão já vem né, porque eu basicamente já fiz ela Mas é o seguinte pessoal, aqui mostra né galera, os itens que você precisa, geralmente são 3 itens né galera Que eu vou mostrar pra vocês aqui, é os itens que tá aqui galera, você precisa adquirir Se você já tiver os itens galera, vai tá marcado essa bolinha assim ó, se você não tiver vai tá assim Então aí galera, o que você precisa fazer? Você precisa né galera, adquirir os 3 itens Então você precisa encontrar essas maquininhas aqui, nessas maquininhas vai mostrar né galera aí ó Os itens que você já tem e os que né galera, você não tem né, e os que tem nessa máquina são todos aqueles Então como vocês podem ver né galera, eu preciso aqui, é adquirir este Os itens mudam tá bom pessoal, pelo que eu vi os itens mudam, então não adianta eu mostrar pra você a localização de cada um desses itens Porque os itens mudam, tá bom, então eu vou só vir atrás da localização desse terceiro item aqui ó Que é essa, é, essa jaqueta aqui né galera, essa brusa aqui né Então vamos ver se eu consigo encontrar ela, nessa aqui ela não tá Tem outra né galera que fica, deixa eu ver, fica uma por aqui ó né galera, pra vocês poderem ver Tá bom, vocês vão ter que procurar no mapa aí, se vocês não encontrar a maquininha que tem o que você precisa né Aqui tem outra ó, como vocês podem ver, também não é né galera, aqui eu preciso Ela tá travando aqui, e a outra maquininha né galera, é essa daqui ó Deve ter outras maquininhas por aí tá bom pessoal, vocês podem ver Deixa eu ver se é essa, é essa daqui galera ó, 8% ó, como vocês podem ver Tá bom, parece que quando é o item que você precisa adquirir galera, parece que tem um simbolozinho desse aqui ó Não tenho certeza, porque nesse aqui também tem ó, e é um dos que eu preciso tá bom Então né galera, eu preciso desse daqui que é 8% nessa maquininha aqui Pra usar maquininha né galera, dependendo qual maquininha você precisa de 15 tickets, 30 tickets 30 tickets, 30 tickets né galera, desculpa aí pelo erro 30 tickets né, e os tickets galera você ganha aí, coletando pelo mapa tá bom pessoal Tem vários tickets aí, que você coleta pelo mapa pra tá ganhando, vou mostrar pra vocês ali depois Então eu vou tá interagindo aqui ó, né, vai gastar 30 tickets E vai ganhar um item aleatório entre aqueles lá né pessoal Como vocês podem ver, não é esse daqui, vou comprar novamente É 8%, não é pouco né galera aí, né, também não é muito Ó, ganhei esse daqui, mas não é esse que eu preciso Ó, agora eu ganhei ó, marcou ali, tá vendo ó Aí como vocês podem ver, eu ganhei aqui Então depois que você ganhar né galera, os 3 itens que mostra lá que você precisa né galera aí Você vai ter que fazer o seguinte Ó, aqui como vocês podem ver tem um ticket né galera, ó, tá travando aqui Tem aqui né galera, um ticket ó Aí vocês vão lá, coleta né galera, e vocês vão ganhar aqui ticket Tem um ticket dourado galera, que você ganha mais ticket, tá bom galera Provavelmente deve ter outras maneiras de ganhar, talvez indo aqui né galera, no desfile Né, no desfile é você indo nessa paradinha aqui ó Mas eu não vou testar não, tá bom pessoal Mas é bem fácil ganhar ticket, tá bom Então depois que você conseguir os 3 itens que é necessário galera Você vai verificar aqui, tá bom ó Se você tem vai tá marcado aqui, você vai clicar aqui ó no cabide E você precisa equipar esses 3 itens, tá bom, que tá mostrando lá Então você clica em cima, clica aqui, né ó, vai tá equipando E você tem que equipar todos os 3 né galera Então só falta essa calça A calça fica aqui, vou tá equipando aqui ó Depois que você equipar então né galera, os 3 itens que tá mostrando ali ó Como vocês podem ver eu ter equipado o bonezinho aqui né galera Essa paradinha aqui né Tô equipado aqui a calça e a brusa né Então depois que você equipar os 3 itens que tá mostrando ali Né, depois que você ganhou, você vai interagir com o NPC E aí né galera, você vai aparecer pra você comprar o item Só que acontece galera Tem uma certa quantidade de cópias que pode ser ganhada por dia Então você vai ver aqui se tem cópias, tá vendo que tá 0 Mas se tiver 0 pra vocês, vocês vão ver o tempo que tiver aqui ó Aí na hora que esse tempo acabar, vai disponibilizar mais cópias Então pessoal aí E aí então você faz a missão né pessoal Fica esperando aqui o tempozinho acabar Na hora que o tempozinho acabar, vai adiantar Vai adiantar não, vai Vai acrescentar né pessoal aí Mais algumas cópias pra vocês, tá bom pessoal São bastante cópias, tá bom E aí na hora que tiver cópia né galera É só você interagir aqui pelo que eu vi com o NPC E aí você vai Aparece que você comprar o item, você compra E você vai ganhar este item, tá bom Então é isso galera, esse foi o vídeo Vou ficando por aqui E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL